Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Nós vamos começar nossa aula de português. Nossa aula de português hoje vai ser bem interessante. Nosso conteúdo vai ser História em Quadrinhos. Vocês conhecem alguma história em quadrinhos? Com certeza vocês conhecem. É uma história que ela diverte bastante o leitor e o ouvinte. História em Quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Abaixo tem um exemplo de uma história em quadrinhos. Vocês observem bem as figuras e a fala dos personagens e aparecem os valores. E também é importante vocês observarem que tem o ensinar de pontuação. E nós já até estudamos. Por quê? Porque dá mais sentido às frases. Se você utilizar o sinal de pontuação, então dá mais ênfase, mais sentido. Aí vocês podem observar a história em quadrinhos. E geralmente as histórias em quadrinhos, elas são bem coloridas e elas aparecem na forma horizontal. Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para que o leitor, ele sinta aquele prazer em ouvir a história em quadrinhos. Então, geralmente os artistas, eles utilizam diversos recursos para tornar a história em quadrinhos mais interessante. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, que são definidas como palavras que tentam reproduzir os sonhos. Temos como exemplo, cabrum, como som de trovão. Tic-tac, como som dos ponteiros do relógio. Entre outros tipos de sons, que nós classificamos como onomatopeias. Então, aí nós temos a história em quadrinhos, o restante da história em quadrinhos. E vocês observam que todas as falas dos personagens, elas ficam dentro de balões. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês vão ler a história em quadrinhos. Quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês vão ler. Vocês podem fazer pesquisa também de outros tipos de história em quadrinhos. E vocês vão responder no módulo 2, as páginas 30 a 38. Um beijo carinhoso da Tia Vera.